Essa aqui é o lançamento Especialmente Paz da Vinha Vem cá vem, 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 vem Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem, 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 vem Vem cá vem, 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 vem Vem cá vem, vem xeraquinha Vem cá vem, vem xeraquinha Vai pra todas as meninas Que tá sem calcinha Lá no baile hoje, perdendo a linha Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Vem xeraquinha Vem cá vem, xeraquinha Vem cá vem, xeraquinha Vem cá vem, vem cá vem, xeraquinha Vem cá vem, 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 vem Vem xeraquinha Essa aqui é o lançamento Especialmente Paz da Vinha Vem cá vem, 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 vem Vem cá vem, xeraquinha 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 Vem xera, vem xeraquinha Fala a buceta em mim O reino tá mandando assim Vem cá, vem Vem xeraquinha Vem cá, vem Vem xeraquinha 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 Vem cá, vem Vai pra todas as meninas Que tá sem calcinha Tá no balinho hoje Perdendo ali Vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá, vem Vem xeraquinha Vem cá, vem 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 Vem, vem, vem Vem xeraquinha E aí